Fala galera beleza vídeo estamos aqui de volta com Need for Speed Pro Street PPG Edition aqui no canal e galera vamos acabar logo com essa série que tá na hora galera tá na hora de trazer coisas novas aqui para o canal e para trazer coisas novas as coisas que estavam tem que acabar e o Pro Street já tá fazendo hora extra vamos ser muito sinceros né velho então aqui galera no que colocar remap o que que a gente já tem para fazer aqui velho tá faltando aqui só o chefão já tá liberado chefão final só que eu quero terminar todos esses eventos aqui todos esses race days do último peak performance aqui tá eu quero terminar todos esses race days e desses race days só sobrou essa seta voltando que a gente tem dois grips um drag e um speed run velho então velho já vai deixando aí se inscrever no seu like vai se inscrever no canal ativando as notificações no Sininho para não perder nenhum conteúdo deixa eu ver quanto de grana que eu tô 26 mil galera não dá para fazer nada cara não dá não dá para fazer nada velho I need some help tá agora sim já dá para começar a brincar agora já dá para começar a brincar galera porque como sempre ritual padrão né nós vamos comprar um novo automóvel e o novo automóvel que a gente vai comprar é simplesmente uma obra de arte um dos casos que eu mais gosto com certeza tá deixa eu dar uma olhada aqui conta quanto de dinheiro que a gente ficou agora dá uma olhada um milhão um milhão e meio praticamente eu acho que já dá para fazer alguma coisa eu já sei direitinho qual que vai ser o carro que a gente vai comprar cadê a criança cadê ela velho porque meu amigo esse carro é maravilhoso eu sou simplesmente apaixonado estamos falando aqui da Salim S7 e velho eu não sabia disso galera fui saber depois de muito tempo tá a Salim S7 tem duas versões tem a versão aspirada e tem a versão Twin Turbo tá essa versão aqui é a Twin Turbo é a versão mais cabeçuda da Salim S7 mais absurda com top PJ de 399 km por hora tá esse carro é animal é lindo demais curto muito tá não tem nem o que falar vamos comprar aqui ah eu tenho um free car marker também né ah vamos usar isso né galera vou ficar guardando isso para que né aqui ó deixa eu fazer o seguinte temos grip e temos Speed Challenge eu vou comprar uma aqui para grip cara olha as barrinhas dela original como que já fica meu amigo badaras do céu cara não parece nem que o cara é para gripe velho não parece não e tá a força em nossa turban vai fazer diferença mas não fez tanta diferença não tá toda level 4 mesmo mano selecionada para gripe ficou toda level 4 que a gente sabe quando o carro é para Speed Challenge o carro ele costuma ter costuma não ele tem as barrinhas mais altas né quando o carro é selecionado para gripe fica um pouco mais baixo mas mesmo sendo para gripe as barrinhas da Salim que ficaram um tapa na cara de toda a sociedade não tem body kit para Salim velho eu vou deixar a original mesmo galera não vou mexer tá não tem nem muita coragem de mexer velho não tem nem como colocar capô porque ela já tem um capô ali com abertura então não vou mexer também dá para colocar aerofólio só que velho tira aerofólio original dela então não vou colocar também que que a gente pode fazer é só colocar uma roucage caso caso capote porque na minha mão capotamento você sabe que acontecem né com uma certa frequência vamos colocar um banco esparco na cor do carro porque meu amigo é que o badaras e vamos aqui ó essa roda também da Salim não tenho coragem de mexer ué por que que eu não consigo mexer em nada aqui caramba não dá para fazer nada olha lá tá torcendo a roda galera que isso ela torcendo a roda mano que doideira que é essa velho vou ficar de boa aqui na minha quero torcer nada não deixa eu até procurar já que não dá para mexer nessa roda aí que é uma roda que eu gosto aqui ó essa roda combina com a salinha essa roda aí parece com a original tá ligado combina muito com a salinha velho ó vamos colocar aqui o que 50% tá bom né e aqui vamos colocar um pouquinho côncava só não vou colocar côncava nada velho deixa original e isso aqui eu não sei o que que é isso aqui é largura tem que saber o que que é largura o que que não é largura isso aqui não acho que a zona 4 que é largura né então vou colocar aqui 30% na frente tá beleza e vamos dar uma olhada aqui na traseira agora 40% também 45 né na traseira tem que ser um pouquinho maior né galera a gente gosta um pouquinho maior na traseira e mais grossa também né aqui na traseira vamos colocar mais grosso 50% de bom tamanho show de boela visual não vou nem mexer tá não vou nem mexer para mim essa cor perfeita não tem nem o que falar apenas sentir né aqui o que a gente vai colocar rebaixamento no talo que não rebaixou tanto assim também poderia ter baixado mais né tá start boosted tá tá o nitro no mexo beleza aqui vamos colocar final drive gear ratio no tal né no longo tranquilo galera carro tá pronto já vai ficar sossegado no esquema que que eu queria fazer e eu queria criar outro e eu queria criar outro galera para é speed challenge velho queria criar outro para speed challenge não sei se é possível fazer isso velho porque que grip eu queria fazer outro aqui ó dá para fazer três pelo jeito né então eu queria fazer outro aqui para speed challenge velho mas não sei se vai dar para fazer isso E aí é tudo para grip é tudo para grip então realmente não tem como é deixa isso aqui vou deletar vou ter que comprar outra salim s7 então aqui galera já fizemos aqui ó a nossa salinha s7 para ajudar a speed challenge também coloquei uma rodinha bbs olha as barrinhas dela como que ficaram velho todas no talo no máximo que dá para ficar eu acho que só aerodinâmica que não ficou no máximo por pouca coisa né velho mas tá tudo tranquilo tudo no esquema temos duas salinhas s7 agora para matar saudade aqui no vídeo de hoje já vamos aqui para o race day né vamos resolver esse problema e depois vai ficar faltando só o chefe final né eu não sei se eles vão manter o mesmo chefão aqui nesse jogo né velho não tô ligado ainda tá vamos lá speed challenge salinha s7 também aqui para drag qual que vai ser o meu backup cara nossa tem bastante carro agora do Furai deixa o Furai aqui apesar de eu não usar né deixa ele aqui porque eu gosto muito dele velho vamos lá setor de eliminação já vamos começar distribuindo tapa na cara vamos lá salinha s7 tui tubo para cima tá vamos ver com quantos cavalos que ela ficou galera 1.006 cavalos o corolão ali de 5.000 cavalos aparecendo novamente né mas vamos lá ficou muito acima de todos os concorrentes aqui da corrida velho cara esse carro é lindo demais olha a traseira aí quando você fala assim a traseira é linda aí você olha para frente você fala nossa a frente é linda meu Deus não tem nada desse carro aqui que é feio velho ele não é um carro bom para gripe né velho é um carro extremamente longo né galera muito grande né para gripe isso prejudica um pouco mas para esse que ele é o carro perfeito isso aí ajuda muito na aerodinâmica e tal posso nós caras tão andando também achei que essa linha chegar aqui ó debochando de todo mundo aqui mas não velho pessoal tá daquele jeito velho tá segura só não pode dar heavy damage de resto tá tranquilo soltar um nitrozão aqui da massa soltando nitro e freando velho ó dei totózinho aqui para ele ficar esperto para ficar ligado com quem que ele tá mexendo e vamos embora e olha só o tanto de gente já foi eliminado ali cá caramba cuidado nossa quase que eu fico no mustang mano meu Deus do céu velho mais um ali que tomou nocaute tem que tomar cuidado agora tá numa na mão não tem mais dois concorrentes e vamos embora e a nitrozão da massa né corrida curtinha velho aparentemente e ela vira muito pouco será que eu coloquei o pneu muito largo acho que não velho acho que é porque vira pouco mesmo galera acho que é porque vira pouco mesmo mas virando pouco ou não tá aí velho Vitória Zinha tá na conta tá light dm de velho no esquema não tem nossa mas o light dm de agora também meu amigo se isso aí é light dm de imagina o que que não é o heavy dm de né velho porque o carro tá simplesmente destruído né vamos aproveitar de uma vez já vamos fazer aqui ó esse dragzão para já finalizar já deixar no esquema e depois a gente só vai de salir esse sete e o nosso CRT daemon mano coincidentemente tem a mesma potência da Salim velho olha isso cara é um drag na descida isso daí ou eu tô louco parece que é na descida velho meu amigo badaros do céu tá parecendo muito que é na descida isso aí Incredible Burnout realmente é olha esse drag se eu vacilei já errei tudo aqui será que tem como buscar ainda a nossa 8.5 velho vacilei demais cara o Collin a minha vaca calhou de Cayman S cara de Cayman S tá mano eu nunca vi um drag começar na descida velho a velho não conseguiu perfeita ainda o Blocker King mas é que eu não preciso é Blocker King né velho tem que fazer tempo velho caramba velho eu tô tô muito ruim o que que tá acontecendo galera o pessoal tá muito bom lá oito segundos que eu tenho que bater velho não tá dando não vou ter que soltar um nitro antes aqui tá difícil cara porque aqui não adianta ser Blocker King eu vou tá bloqueando o cara só que os outros não tá fazendo tempo melhor também e o Collin também já fez um tempo bem considerável né e agora nunca velho vou ter que que usar esse nitro antes eu acho que eu tenho que acertar a troca da primeira marcha e agora sim mano no agora nunca a gente mostrou quem é que manda estava achando que estava lá em cima tava tranquilo mas tava faltando a última passada galera tava faltando a última passada velho já fizemos a primeira dominação aqui do race day né ganhamos cinco milão nessa nesse no andar da carruagem que a gente tá no final do game ganhar cinco mil meu amigo tá de brincadeira né então já vamos aqui fazer mais um gripezinho e deixar o melhor para o final eu sei que vocês estão esperando velho fica tranquilo aí E aí E aí já ia falar que só tem JDM aí aí agora que eu vi que tem dois mustangão aqui também né velho então aqui é basicamente a América contra Japão né o a minha salinha também dos Estados Unidos né e os causas ali do Japão todo mundo do Japão Silva Skyline e muitos outros cara o pessoal tá andando velho o pessoal não tá de brincadeira não deixa eu vim por dentro da licença Skyline do Ed na presença também outro carro lendário né E aí eu tô tozinho para ele ficar esperto ele já quebrei a lanterna as duas lanternas dele né e as jogadas do Skyline são tapas na cara de tão lindas que são né vamos ver 400 por hora no grip não né 380 tá mano você tava falando na sua ficha técnica que você fazia 399 o Salim eu tomei você no máximo e coloquei o câmbio para para longa velho e mesmo assim você não fez 399 velho propaganda enganosa viu então mas não tem problema não você continua linda do mesmo jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora sim velho a gameplay ficou daquele jeito que a gente quer nossa o nitro desse jogo é muito forte velho quando solta nitro esquece a lá 350 ela tá dando conta de segurar o Salim o que que tá acontecendo meu Deus velho era para você segurar Salim tá 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 Olha lá, velho, 344 e não tá subindo a velocidade, velho Ó, decepcionei um pouco com ela aqui no grip Vamos ver na Speed Challenge o que ela vai ser capaz de fazer, velho Coloquei o câmbio dela também pra marcha longa, né E aumentei um pouquinho cada marcha também Pra não ter desculpa Mas aí também não adianta, né, velho Colocar a marcha longa se você não tem motor Pra empurrar toda essa velocidade Tá na mão, galera 350 por hora de top speed Esperava mais Tenho que ser sincero Mas de qualquer forma o carro é muito bom, velho Gostei da jogabilidade dela E agora chegou o momento em que todos estavam esperando, né, velho Tá aqui Top Speed Run Tá, Leps Uma volta só Vamos dar uma olhada Rota 3 Wally Que é o nome da corrida Tomara que tudo dê certo, galera Última corridinha Antes do episódio final Seja o que Deus quiser Né, salinha S7 Vamos ver com quantos cavalos que ela ficou Quase 3 mil cavalos, galera Não é brincadeira, meus amigos Aqui tem Supra do Darius Tem tudo e mais um pouquinho Nossa, velho A diferença de jogabilidade é gritante Meu amigo Mas aqui, salinha Absurdo, hein Que isso, galera É forte demais Pulo Nossa, essas que cada Na versão original do jogo Já me deram Muita dor de cabeça Nossa, ela é muito boa Nossa, ela é pelona, galera É Heavy Damage Nossa, acabei com o Skyline do Edge junto, velho Acabei com o Skyline do Edge Mas o cara vem aqui, galera Pra Speed Challenge Não quer andar, velho Tem que andar Meu carro tem 3 mil cavalos, velho Se você não vai andar Abre alas pra eu passar, meu amigo Você tá maluco, cara Tá louco O cara vai ficar ali embromando também Aí não funciona, não Nossa, eu detesto Eu já acabei de perder a corrida Acabou de dar o Buesta E depois de perder Você tem que ver a mesma entrada, velho De novo Só pra aumentar a sua raiva Nossa, velho Eu passo todo mundo quando tivesse parado Que isso, velho Aí, ó Agora foi só falar também Light Damage Tá, Light Damage ainda Tá de boa Ou não Tá, tô em primeiro Tá tranquilo Muitas curvas Nessa Speed Challenge aqui Eu queria ver o help Ia ter potencial dessa ali Só que eu não sei se vai dar não, velho Muita curva Tem uma área ali de reta Naquela área de reta Vai dar pra ver, velho E mesmo com muita curva É 400km por hora, viu Meu Deus Tem como não, galera É Heavy Damage, velho É toda hora Heavy Damage, velho Porque os caras não saem da minha frente Aí eu vou dar totó na traseira deles E eles não gostam, velho Ué, removiu o controle? Que isso, cara Tá, voltamos aqui Com a programação normal Não sei o que aconteceu com o controle Ele tá ficando em choque também Ele tá ficando puto com esse pessoal Que não sai da frente Vamos lá, velho Aí tem que ver de novo a entrada Eu não aguento até isso, cara Eu não aguento até isso, meu amigo Tá, cuidado Vamos com mais cautela aqui também, né, galera Vamos vacilar, velho Vamos vacilar, não Tô querendo acelerar demais Aproveitar a potência Só que não, né Deixa de boa Vamos passar a Skyline E a gente pode acelerar de boa Mas não tem como passar os caras sem bater Os caras ocupam a pista toda Ah, tá louco, velho Tem mais alguém ali na frente Nossa Não vai me passar ninguém também, velho Vai ficar... Ah, não Ah, não, cara Não, mano Não, velho Essa pista é muito difícil, velho Não tem como não É só curva Como é que os caras colocam o Speed Challenge Onde os caras fazem mais de 600 km por hora Numa pista dessa cheia de cuba Eu vou jogar de boa, galera Eu quero nem saber, velho Não vou me preocupar com isso, não, velho Vou jogar de boa Não vou me preocupar com velocidade Não vou me preocupar com nada Ó, vou ficar de boa, velho Ó, tranquilo Concegado Quando chegar perto aqui, ó Do radar a gente não acelerar Só que aí dá bosta também, né? Obviamente vai dar bosta Aí já tomei Totó Sai... Ô, velho Deu heavy damage com o cara batendo em mim, cara Quantas marcas que eu tenho? 20 ainda Beleza Vamos usando as marcas É bom que eu não quero Vou gastando tudo que tem pra gastar E tal Mas agora eu não sei o que eu faço, não Eu quero jogar de boa Aí os caras que não jogam de boa Eu jogo agressivo e dá bosta do mesmo jeito O que eu vou fazer aqui, cara? Me explica o que eu vou fazer aqui Vamos embora Mano, deu Totaled de cara Que que é isso? Já teve batida muito pior que não deu Totaled, mano Já teve batida muito pior que não deu esse problema aí, velho Agora os caras me veem com essa 214 mil pra arrumar Imagina se eu não tivesse dinheiro Se eu não tivesse mãe aqui no jogo pra ganhar dinheiro Olha, por isso que eu não gosto tanto assim do Pro Street, velho Olha que palhaçada, velho Você bate o carro Você dá problema no carro Você tem que pagar 200 mil, velho O preço de outro carro aqui no jogo, cara Olha essa palhaçada E olha essa batida também, velho Essa batida aí não era pra Totaled não, velho Me respeita, jogo Me respeita Agora no finalzinho você vai começar a te patifar e ir pra cima de mim Que palhaçada que é essa, velho Esse lancer também tá de sacanagem, né Nossa, o ronco tá bonito, hein, mano Tá 380, coisa linda Sai da minha frente Tá, eu tô ganhando, galera Não vou estressar, não Tranquilo, vou passear Vamos passear Nossa senhora Tá, vamos ver o top speed agora da Salim Chegou o momento 400 por hora Vambora Ah, Salim Só nem 600 Ah, Heavy Damage Eu não tô nem aí Hoje eu vou finalizar a corrida com Heavy Damage É, se eu conseguir finalizar ela, né Se eu conseguir É Se eu conseguir chegar até o final da corrida Olha o carro como é que tá Olha o meu carro como que tá, velho Acho que vai dar pra ganhar do mesmo jeito Que a gente já garantiu nos radares, né, velho A gente deu Heavy Damage no último Depois do último radar Coisa linda, velho Coisa linda Olha só Finalizando aqui Com Heavy Damage Tá na mão, olha lá Ganhamos até um achievement novo E ainda ganhamos com uma certa stomp Podemos dizer, né, velho Dominated 40k na nossa conta Estágio 2 de Nitro Agora, velho Nessa altura dos campeonatos O cara quer me colocar Estágio 2 de Nitro Não, eu quero usar cash 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 aqui marca Beleza Beleza, tá Último evento Antes do chefão final Dominado Galera Agora sobrou só O último evento do game Pra gente finalizar esse jogo aqui Pra gente finalizar esse jogo aqui, velho Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Aqui da série até o momento Vamos finalizar de uma vez por todas E trazer outras séries tão épicas Quanto aqui no canal Beleza, galera? Então já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo E deixa aí nos comentários Pra eu dar uma linda Porque eu adoro ler os comentários De vocês, galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês No próximo vídeo, velho Fui! Tchau 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 Tchau